Ele é menor de idade, mas já é fugitivo da justiça alagoana e foi recapturado pela força tática do BPJD. Vou conversar aqui com o comandante da guarnição que vai nos explicar como foi que aconteceu a sua prisão, a apreensão na verdade e qual foi o crime que ele cometeu. Ele foi pego em que local aqui da cidade? No complexo Gama Linch. Ele é acusado de quem? Vários assaltos ali na região, na UFAO ali, por ali. Ele e os comparsas deles é direto fazendo esse tipo de... Ele fugiu em maio da CRM na verdade e hoje, por felicidade nossa, a gente conseguiu capturar o mesmo. Ele tentou correr ainda? Quando ele viu a guarnição ele correu, de praxe, né? Mas a gente conseguiu pegar a criança. Ele que nasceu em 99, vai fazer 17 anos agora em março do próximo ano. O W, o D, ele que tem várias passagens, inclusive a informação que recentemente ele participou de um assalto na Universidade Federal. Isso. Inclusive ele, a gente se for o mesmo, o sistema dele de assalto, o cara é... Ele bota pocando nas vítimas. Não tem pena das vítimas não. Tem pena não. Ele é envolvido lá com os caras, os famosos lá do Gama Linch. E ele bota o terror mesmo nas vítimas. Como é o seu procedimento agora? Não, aí agora a gente vai encaminhar o mesmo até a IML para fazer exame de corpo de delito. E em seguida volta lá para onde ele estava hospedado, lá na UERJ, lá do Santos Dumont. Aí, parabéns à Força Tática do BPGD, que foi responsável aí pela prisão do WD. Que está aqui, olha. Ele que está sendo acusado de vários assaltos ali na cidade universitária. Essas informações procedem? Eu procedo nada não, mas isso é tudo em dela. A primeira vez que você foi preso, que você foi lá para a internação de menores, foi por que tipo de crime? Oxe, 157, velho. 157? Aham. Por que foi que você fugiu? Oxe, eu fugi porque tinha de fugir mesmo, homem. Como foi que vocês conseguiram fugir? Fugiu, foi naquele período que fugiu um monte, não foi? Foi isso mesmo, homem. Foi isso mesmo. Não tem nada a dizer mais nenhum. Agora, os policiais estão dizendo aqui que você participou de um assalto recentemente lá na UFAL? Não, isso aí eu não fiz nenhum, velho. Estão dizendo aí, né? Eu mostrei as provas aí que tem aí, homem. E os teus comparsos? Hoje está doido, comparsos, ando sozinho, homem. Porque eu me caminhei as pernas, né? Cadê ninguém, não, homem. O que é na hora que tu visse a guarnição de corrida? Hoje, fazer o que o cara que der, vamos lá ficar, é. Um menor de idade que será encaminhado, após fazer o exame de corpo de delito, para a unidade de internação de menores.